Bom dia, hoje estamos aqui no Boat Center em Setúbal para vos apresentar a nossa mais recente entrada em termos de barcos de ocasião. Trata-se um Chaparral 220 SSI. Este Pro Aberta, que está pronto para entrega imediata, é um verdadeiro desportivo familiar, muito completo e com uma série de características bastante interessantes. Começamos aqui pela zona da Pupa, onde temos uma plataforma de banhos bastante generosa, com as escadas devidamente arrumadas, de fácil acesso. Tratam-se de escadas fundas, com 3 degraus, que nos permitem facilmente entrar e sair do barco. Também para nos facilitar a entrada e a saída do barco, temos este passamãozinho à Sinox e um Olhal, que pode ser utilizado para puxar skis, boias, pranchas de wakeboard ou outros brinquedos aquáticos. Ainda aqui na zona da Pupa, temos um chuveiro de água doce, uma loca de arrumação com dreno direto, bordo afora, e um promenor muito interessante, cunhos retráteis. A vantagem dos cunhos retráteis é que estão recolhidos, quando precisamos de os utilizar saem e quando não estão a ser utilizados voltam a recolher. Têm a vantagem de nos poupar, por exemplo, pequenos incidentes ou que alguém se magoa ou se aleja. No acesso ao barco é feito através de uma passagem lateral deste borde, que nos apresenta um poço amplo e bastante desafogado. O posto de condução está equipado com todos os manómetros necessários, um volante em mogno e um GPS Sharplotter da Uminbird. Uma das características muito interessantes que estas baquias têm é a vantagem do fundo levantar, elas podem estar em baixo, ou ter um fundo do banco levantado, permitindo uma posição de condução ainda mais confortável. A bom borde, temos uma geleira com dreno direto também bordo afora, esta geleira pode ser utilizada em alternativa como porta-luvas, e temos em cima o porta-luvas original onde temos arrumado o rádio de música, uma tomada de 12 volts, que pode ser utilizada para carregar telefones ou GPS, e uma tomada de música que permite ligar aparelhos externos de música. Bases para copos em ácido inox, passamãos em ácido inox, mais resistentes, mais duradouros. Em relação ao acesso à proa, temos uma passagem bastante franca, larga, generosa, e que nos permite facilmente aceder à proa. Nesta zona temos ainda dois compartimentos de arremação, de fácil acesso e de boa dimensão também. A porta do compartimento de bom borde permite fechar e transformar-se em porta de mar, o que juntamente com o fecho da janela do parabrisas, permite criar uma zona ainda mais abrigada no poço, para aqueles dias mais frescos, que podem ficar um bocadinho mais desagradáveis ao final do dia. Já na zona da proa, propriamente dito, temos a este borde, um compartimento de arremação bastante fundo, generoso e de fácil acesso, que é repetido a bom borde, um compartimento igual. Na zona central temos mais uma geleira, também ela com drenagem direta para fora do barco. Já fora do barco, na zona de proa, temos o poço do ferro. A vantagem do poço do ferro está fora do barco, é que quando puxamos o ferro com areias, lamas, têm a vantagem de a água não vir para dentro, e essa sociedade não vir para dentro do poço, na zona onde estamos salvaguardando habitualmente. Varandim, a todo o comprimento da proa, mais fácil a utilização do barco e mais seguro. E de volta ao poço, temos um banco em ele, que pode ter utilizado aqui uma mesa nesta zona, e a mesa pode ser utilizada como mesa ou, estando mais abaixo, ser utilizada como solário. Outro pormenor interessante que temos é o facto de as baquês poderem girar, ficarem viradas para a zona do poço, criando aqui uma zona social muito agradável. O acesso ao poço do motor é fácil também, permite-nos depois encontrar aqui um Miracruiser 5 litros MPI, com debito a 260 cv, numa zona bastante ampla, que facilita depois os trabalhos de manutenção anual. Temos aqui em baixo, arrumado, nem mais um dos compartimentos da formação, um jogo de micas. Este jogo de micas depois pode ser utilizado no barco para fechar a partir do tolo do Minitop, e o barco além das micas e do tolo tem também uma capa de porão, uma capa de poço. Temos uma geleira portátil, que podemos trazer já de casa com tudo organizado, por forma a facilitar e melhorar o nosso dia a bordo. E, por último, o porão de skis de fácil acesso, largo, generoso, espaçoso, permite guardar skis, pranchas de wakeboard, cabos, tudo por forma a deixar a zona de poço desimpedida para que possamos desfrutar ao máximo o nosso dia. Está apresentado o barco, esperemos que tenham gostado, façam-nos uma visita, venham vê-lo ao vivo. Nós estamos no Boat Center em Setúbal, na zona industrial da Mitrena. No nosso site tem www.boatocentro.pt, tem mais informação sobre como cá chegar, um mapa com a nossa localização e também mais informação sobre o barco. Obrigado, bom dia.